O frio que me arrepio parece um desafio Hipotemia Todo congelado do seu amor As luzes acessas Clareia, não aquecem Congelado agora estou Nada me faz Sentir esse calor Uma moda De um mundo que não tem nada Vai ver Treve limpo Que está nessa via de acesso Caindo sempre nesse abismo Sufoco, submisso, meu grito Que o genito é grande Que não tem ninguém pra ouvir Cheguei ao limite de ficar Aqui Paralisado Eu tenho mão Que tudo Não é boa nenhuma Se eu vim lá Dizendo Tudo é fracasso Nada passa Compete no subiviso Eu vejo aquilo que não tem nada Imaginação verde O passado de volta Parece que dá Minha porta Eu quero ainda entrar E eu não tenho Deixa eu entrar E parece O dilema Meu sistema Canto tem De prosseguir Mundo cruel Eu sou E não desço Eu estou Olhando lá cima O planeta que explode de merda O planeta que está a perder Nada me oprimir a não ser Escapar dessa ruída Não é uma solução Esse gol É uma situação Que não navego Que não navego No seco das terras Dois de mar Que não navego Nas águas secas Desse mar Terra E algas Secas Carcaça Está de animais Na podridão Esqueletos Fosseis A pista Parece o mundo Está na podridão O mundo A voz está fedendo Tanto barulho